Quem é você que não sabe o que diz? Perder do céu, devolve de feliz Pra que ligar pra quem não sabe Aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz?